— Boa viagem com a cidade. Estamos aqui com o Passatempo Méo-Sudoeste Like a Boss. Portanto, duplas estão a entrar no nosso estúdio e estão a enfrentar desafios. Este desafio é um bocadinho complicado porque envolve minhocas vivas. Basicamente, eles têm 30 segundos para acertar com o maior número de minhocas, um dos elementos, na boca do 2º elemento. — Exatamente. Quem está aqui a dupla neste momento é a Sara. E a Ana têm as duas 17 anos. São as duas do Porto Meninas. Venham aqui, só chegou. Preparada. Quem é que vai comer minhocas? — Ah, acabou. — Ana, nunca comeste minhocas nem algo do género? — Não, mas estou ansiosa por experimentar. — Talvez as estranhas que tenhas comido parecido. Nada. Nunca. — Caracóis, não? — Não, não. Só ração de cão. Mas acho que isso é muito bom. — Bom, tens aqui... O que é que achas que... — Gosto da textura. É... — É, não é? — Queres-te experimentar? — Eu vou esperar que a Sara dê o impulso para... — Torces para que a Sara tenha pontaria, mas ao mesmo tempo não tenha. Portanto, estás num dilema. — Isto é muito complicado. Eu nem vou olhar para elas. — Muito bem. Portanto, daqui a uns segundos estão no teu Porto. — Portanto, estamos prontinhas, não é? — Eu não estou... — Elas que estás prontas. — A dupla do Porto vai enfrentar... — Alana... — Há um bocado... — Quase... — Três... — Dois... — Um... — Vamos a ir. — Vamos a ir. — Siga. — Passar a arremessar minhocas... — Vai, vai. Mais rápido. Mais rápido. — Mais rápido. — Uma. Uma já está. — Foi direto ao inófago. — Vamos ver. Na terra. No olho. — Ah, no cabelo. — Vai, vai, vai. Siga. — Quase mais pontaria. — No olho. — Lá vem para cá. Duas. — Muito bem, vai. — Temos aqui a jogadora de tardos. — Três, dois, um... — Mais um. — E acabou. — Portanto... — Duas minocas. — Posso tirar. — Posso tirar. — Que aflição. — O sítio é o Chiado. O desafio é o segundo do meu Sudeste Like a Boss. Estou aqui com a Sara e a Ana, mais uma dupla. vão cantar por desconhecidos. Mas só uma. Quem é que vai cantar? — Sou eu. — Estás pronta? Cantas bem? — Nem por isso. Mas estou pronta. Sem trautear. — Ok, nananã. Temos mais o melhor, não é? — Exatamente. — Portanto, até agora tenho um minuto e meio para me obrigar também a correr atrás de vocês. — Faloemos. — Faloemos. — Vamos a isso. O desafio começa agora. — Pode nos ajudar, por favor, eu para um concurso, por favor. — Nós vamos cantar uma música e vocês adivinhem, por favor. — Vamos trautear. Conseguem adivinhar? Vou começar. Vamos achar. — Não, não. — Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. — Artista, vamos daqui para o nome. — Pronto. Vamos aqui. — Obrigada. — É sim. — Olha, por favor, nós vamos tratear uma música e tentem adivinhar. Pode ser? É para um concurso. Se alguém se for aí, por favor, que diga o nome. Aqueles... Por favor, por favor, diga o nome, por favor. Por favor, ajudes. Vamos aqui, vamos aqui. Por favor, não importa, não importa. Por favor, se não conseguem que vier a música dele. Talvez a어마? Vamos. Por favor, vem esta música. Não, só o nome do artista. O artista! Obrigada. E aí está. Lá, 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 lá. Obrigada. Sara e a Ana. E atenção que vocês são até agora a dupla com o MAI Estratégia. E vocês trazem até três. Exatamente. E temos que estar sempre preparadas para estudar. O que vocês trazem? Trazemos papéis que informam coisas que devemos fazer quando temos a consciência de que só vivemos uma vez. Basicamente. Ok. Dez selfies no mínimo, selfies originais. Temos um minuto para cumprir este desafio. Ok. Este desafio começa em três, dois, um, força. Tira uma selfie connosco, por favor. É muito rápido, nós não vamos fazer nada como isto. Por favor, vamos. Por favor, vou tirar uma fotografia connosco. Oi, desculpe. Sara, esqueça de desculpe. Desculpe. Com licença, pode tirar uma foto connosco. Não, 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 não. Vamos tirar uma foto connosco, por favor. Vamos tirar uma foto connosco, por favor. Vamos tirar uma foto connosco, por favor. Vamos tirar uma foto connosco, por favor, por favor. Ela já tirou. Vamos tirar uma foto connosco, por favor. Ela já tirou. Por favor, por favor. Vamos, já, vamos. Por favor, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sai daqui, amo! Anda aqui, anda aqui, anda aqui! Vou embora, é rápido! E aí, fazemos o quê agora? Fazemos o quê agora? Vamos tirar o café conosco! Vamos tirar o café connosco! Vamos tirar o café conosco! Vamos tirar o café conosco! Acabou, acabou, acabou! Obrigado.